Ou seja, resumindo, basta estar um dia inicial inteiro e limpo, basicamente. Sim, oh, oh, minha, não perdem uma oportunidade, oh, pá, realmente. Ai, vamos, vamos. Vamos, vamos. E na ferradura? Por favor. Bosso. Pois é, neste dia, que bela trilha, em 1974, e morri em Lisboa, aos 48 anos, tão nova, tão novo xíria, falamos da ditadura em Portugal. A ditadura nasceu em 1926, também em Lisboa, porque era de Lisboa, nasceu e morreu no mesmo sítio. Muito espalhou-se. Mas foi longe, foi longe, demasiado. Do Minha Timor. No dia 28 de maio desse ano, de 1926, com um golpe militar que vai derrubar a Primeira República. Dois anos depois, o Salazar, António de Oliveira Salazar, vai tomar conta da pasta das finanças. E logo aí se vai revelar e vai ficar assim uma figura, não é? O mago das finanças, como lhe chamavam. Era quem contava os testões. Sim. Poupão. Rapava. Depois, em 1932, vai-se tornar Presidente do Conselho de Ministros. E no ano a seguir, 1933, é aprovada uma Constituição, aprovada uma Constituição, por um referendo, em que, sim, por exemplo, os votos nulos contavam como votos favoráveis, que vai fundar esta coisa que foi o Estado Novo. É um regime ditatorial, de inspiração nacionalista, clerical, fascista também. E desaparecem o quê? Os partidos políticos, que vinham desde o liberalismo, em boa verdade, o Estado Novo encerra também essa, não apenas a Primeira República, mas essa ideia constitucional dos partidos políticos que vinham desde o liberalismo. tão sorrateiramente, foi um desmantelar todo o aparelho. Sim, sim, da forma de organização política, até se calhar mais até do que a própria abolição da monarquia, que muda de regime, mas não, mas subsiste os partidos políticos, etc. E vai ser substituído, os partidos, era um regime anti-partidos, mas é substituído por uma coisa chamada a União Nacional, que não sendo propriamente um partido, é uma forma de, podemos considerar um partido único. Sim. Que não era, ao contrário de outros regimes, de filiação obrigatória. A ditadura vai ganhando forma, assim, assente no corporativismo, ou seja, a sociedade e o cidadão está representado no Estado através de corporações. E não propriamente com a existência individual que nós conhecemos em democracia. Agora, como todas as ditaduras, vai ser instalada a censura, isto paulatinamente, a censura, como sabemos, não é? Cria-se uma polícia política fundamental para qualquer ditadura, que teve vários nomes, até se fixar no nome Polícia Internacional de Defesa do Estado, a PIDE, que vai perseguir e castigar qualquer tipo de dissidência. E tudo, talvez seja a grande marca da ditadura em Portugal, gira à volta do culto de personalidade do chefe, o Salazar, o ditador. Aliás, também se chama este período o Salazarismo, claro. Portanto, tudo igual àquilo que se disseminava por toda a Europa, não é? Por toda a Europa, sim. Com uma ou outra característica variante, é pelas circunstâncias depois da história dos próprios países, mas de muita inspiração, sobretudo com o fascismo italiano, sim. Vai ser com pontos de contacto, pontos de não contacto, mas a grande inspiração é essa. Isso é também uma coisa muito assente na igreja, clerical, e no nacionalismo, aí sim, com o paralelismo com Espanha, Alemanha, Itália, é verdade. E vai-se inventar, no Estado Novo, uma estética e uma ética até nacionalista. Nós sabemos, não é? Falamos, às vezes, a propósito de outras coisas, a invenção, entre aspas, de todo esse imaginário e buscar as figuras históricas portuguesas, inventando as marchas populares. Enfim, nós sabemos, criando um espírito nacionalista que, claro que já existia, mas que vai ser a imagem de marca do Estado Novo. Puxar o lustre quase a uma espécie de eco. Sim, até identificar o Salazar com essas figuras. Exatamente. Exatamente, aquelas imagens dele como se fosse o do Alfonso Henriques e tudo. O fundador, o fundador. Exatamente. Vejam só. Tal e qual. Olha pá, o que eu lhes dava. Esta política do orgulhosamente sós que virava às costas ao resto da Europa e voltava-se para o Império. Agora, para além de muita resistência interna, também o Império vai começar a desmoronar, o que vai resultar numa guerra com os movimentos independentistas das colónias, que vai durar 13 anos, mas que vai reforçar o poder do Salazar, que abraça também agora outras pastas, a defesa, os negócios estrangeiros, etc., por causa da guerra chamada colonial. Deve ter sido peso a mais, tanto a pasta ministerial, porque a verdade é que ele se vai esberdalhar de uma cadeira em 1968 e é o início de uma fase absolutamente surreal do regime em que o Salazar é substituído, mas nunca chega a saber. Faziam-se falsas reuniões de conselhos de ministros, isto dá... Na Europa falava-se disto, há-me reportagens sobre este ditador que vive fechado num palácio a achar que ainda governa e já logo vai governar. É quase infantil, não é? É uma coisa muito estranha mesmo, mas que mostra o culto de facto de personalidade. As pessoas iam, e conseguiam provavelmente às arrecuas, continuavam a fazer falsos conselhos de ministros, até que ele morreu, claro, em 1970. Seguem-se quatro anos do consulado de Marcelo Caetano, que com a ilusão do fim da ditadura, há de levar pela mão até à bonita idade de 48 anos, a mais longa do século XX na Europa. Agora, não é que em 48 anos não houvesse quem tentou matá-la, é verdade, impedir que ela chegasse aos 48 anos. Para além de muitos homens e mulheres que, ou na luz ou na sombra, também na clandestinidade, lutaram contra a ditadura, alguns deles pagando com a sua própria vida. Foram centenas, milhares, vamos lembrar aqui apenas aqueles que já passaram pelo vamos todos morrer. O general Norton de Matos concorreu às eleições em 1949. Também o general Humberto Delgado, que fez o mesmo em 1958 e que foi assassinado em 1965. O general Botelho Muniz, que tentou um golpe em 1961. Henrique Calvão, que até assaltou um navio. Pá, recorde-me tão bem desse episódio épico, vamos todos morrer. O Pama Inácio, que desviou um avião. A estrela de futebol Cândido de Oliveira, que viu a sua carreira destruída, ainda passou dois anos no inferno do Tarrafal. A corajosa Maria Isabela Buingles, o jovem pintor José Dias Coelho, assassinado aos 38 anos. A resistente Carolina Loff, o anarquista Emílio Santana, que tentou matar o Salazar com uma bomba. Mas também a Natália Correia, o Francisco Sousa Tavares ou a Sofia de Melbraina, entre muitos outros que também, estamos a falar daqueles que já passaram pelo vamos todos morrer. Todos eles ajudaram a derrubar mais uma pedra nesse muro da ditadura. Até que, no dia 24 de abril de 1974, um grupo de militares põe em marcha um golpe, a chamada Operação Fim Regime, comandada pelo capitão Salgueiro Maia. Na telefonia, nos emissores associados, ouve-se a voz de João Paulo Diniz anunciar. Faltam cinco minutos para as 23 horas, convosco, Paulo de Carvalho, com o Eurofestival 74 e depois do Adeus, que aqui estamos a ouvir numa versão com o Globo no piano e Romeu Tristão no contrabaixo. Era a primeira senha, a revolução entra em modo irreversível e full swing, como se diz em francês. Dos vários quartéis, começa a marcha rumo a Lisboa e à Liberdade. Sabemos essas histórias fantásticas do tanque que para no sinal encarnado, o semáforo, não é? E segue 21 minutos entrados no dia 25 de abril, a Renascença passa o sinal definitivo. Grândula, Vila Morena, de José Afonso. Vão-se tomando vários quartéis, toma-se RTP, o Rádio Clube Português, onde às 4 da manhã, 4h26 da manhã, Joaquim Furtado lê a frase, que é histórica desse dia, que começa com aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. 12 horas depois, estaria tudo consumado com a rendição de Marcelo Caetano no quartel do Carmo e com praticamente vítimas nenhumas. Nós lembrámos-nos precisamente o ano passado, as 4 pessoas que morreram neste dia, na sede da PID, na Antónia Maria Cardoso. Por esta altura, a Revolução começava já a ganhar outro nome, porque vai ficar conhecida, graças a uma mulher, Celeste Caeira, que ainda não podemos trazê-la aqui, porque está, graças a Deus, viva. E com a sua braçada de cravos, que são as flores do enterro da ditadura. Eu nasci em 1976 e, portanto, já assisti aos 5 anos do 25 de Abril, aos 10, aos 15, aos 20, aos 25, aos 30, aos 35, aos 40 e até aos 45. I'm that old. E poderíamos acabar aqui esta rubrica hoje. Porém, neste dia em que cumpramos 50 anos da Revolução, tornou-se necessário acrescentar mais umas quantas palavras. Apesar de morta enterrada há 5 décadas, tal como algumas modas, por exemplo, as permanentes, com pala e farripas, os brincos de mola, as calças à boca de sino, ou fumar nos aviões, de vez em quando aparecem pessoas com saudades de coisas do passado, com a ilusão, acho eu, de que essas coisas eram boas no tal passado. E até aparecem algumas pessoas que têm saudades das coisas que sabem que não eram boas. Felizmente, nós vivemos hoje e agora num tempo em que todos temos liberdade. para pensar e para dizer. É verdade. E é essa a grande diferença entre hoje e o passado. E é a coisa mais preciosa que nós temos. E por isso é um trabalho sempre, sempre incompleto. Não queremos, não deixaremos e não voltaremos nunca atrás. A ditadura em Portugal morreu faz hoje 50 anos.